Olha o dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher Olha o dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher foi partindo o homem, o homem dela também, quando o doido estão se amando, os corações estão bem Tem sujeito e não dá o valor que a mulher tem No dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher está deitada, doida a paz, se divertir, o marido chega, bebe, vira a costa, vai dormir E a mulher fica dizendo pra que eu quero isso aqui E no dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher Os olhos da mulher brilham igual a ensagos do mar, aonde tem mulher, só se vê o homem chegar E quem não gosta de mulher, ruma um bicho pra casar No dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher é mais humilde, a mulher é importante, quando a mulher viaja, a soldada é machucante Deus me livre de eu ficar sem mulher por um instante E no dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher é joia linda, a mulher é nota mil, a mulher é uma beleza, a mulher não seguiu As mulheres são a chave do coração do Brasil No dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher trabalha tanto que chega em casa cansada, o marido ignorante diz que ela não faz nada Um conta desse merece umas quarenta chifradas No dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher A mulher é uma flor que deixa o jardim flauído, aonde tem mulher, o canto fica praldido E se não fosse mulher, Jesus não tinha nascido No dia 8 de março, muito não sabe o que é, mas é internacional, é o dia da mulher Olha agora é mais diferente, vamos mudar a toalha, canar o meu camarada, bota de repente pro ar Eu agora vou falar, é na aniversariante, que é uma estrela brilhante que ficou neste lugar Vamos lá parar pra diante, vamos fazer um repente, cantando pra toda gente, sem a língua combiada Toda viva a dona assina, uma pessoa de bem, nesse ano novo todo mundo lhe quer bem Deu efeito a sua bondade, pode até dala metade da metade da idade que deu a Marcos além Essa mulher é de bem, e o neném chegou agora, cantava sim ou senhora, sem a língua combiada Pessoal, eu tô agora pra fabricar cantoria, eu tô canarim, danadinha, bomba todo camudeado E a cadeira na Bahia, que ele taca a mão no bolso, pegando no rolo grosso pra você não segurar Eu de ninguém eu vou cobrar, mas quem quiser dar um agrado pra todo mundo e louquinha O seu pão de cada dia, Jesus não deixa pra cá Isso aí tem garantia, esse de bigodão, e esse daqui campeão, e bota de repente pra cá E aquele que coopera o meu repente improvisado, quando eu tiver na rádio, no seu nome eu vou falar E o Moreno é preparado, e o braço ele já cruzou, e eu morei em Salvador, e qualquer dia eu volto lá Eu sou canaro, cantador, eu canto tudo que controla, é no pandeiro, é na viola, é no sabumba, é no ganza Mas o rap é que sai na hora, vamos ver quem dá um agrado, quem não paga é viado, só é homem se pagar Eu canto desenholado, eu vou dizer com amor, e para o espectador, e quem é que vai ajudar Aí o bigode já faltou, e bigode deu uma ajuda, com a mandeira e tabu